Olá, eu sou Alex Stuller Pagliarini, eu sou presidente executivo da Ampro, Associação de Marketing Promocional Live Marketing. Eu estou aqui para falar dos 65 anos do CETUR, do qual orgulhosamente fazemos parte. Não existe um setor de turismo forte, pujante, sem um setor de eventos, incentivo, mas, de uma maneira geral, igualmente forte. É por isso que a Ampro deseja longa vida ao CETUR. É onde se encontram os profissionais com os mesmos propósitos, com os mesmos objetivos de tornar o turismo uma ferramenta fundamental para a geração de riqueza do nosso país. Longa vida ao CETUR. Conte conosco!